Nós fomos escolhidos o relator, o governo atrasou um pouco o envio da mensagem de modificação que ficamos aguardando até ontem, mas antes de ontem, no final do dia, o governo mandou fazendo as alterações na mensagem original do mês de setembro, enviada dia 3 de setembro, e nossos consultores aqui do Senado estão em cima para que até a noite a gente possa entregar ao Senado Federal, mais especificamente à presidência da comissão, do orçamento desse ano, o relatório da receita. Nessa mensagem modificativa, tivemos aí um espaço para calcular um aumento de mais de sete bilhões de reais, que eu tenho certeza vai alegrar muito a muita gente, especialmente o relator geral, que tem tanta demanda, que precisa achar dinheiro para poder cobrir essas demandas que as bancadas e que o governo precisam. Então, graças a Deus, estamos fazendo essa conclusão. Nosso prazo é até domingo que vem, mas hoje, quinta-feira, até 18, 18h30, nós queremos entregar ao relator geral a nossa parte já concluída, que é a relatoria da receita do Orçamento Geral da União para o ano de 2020.